Bom dia, gente! Solange de Carvalho, de manhã bem cedo. Esse canal, gente, trabalhou com vocês, quem está me seguindo, a semana inteirinha. A live, que é o aulão, às 18 horas da tarde. E de manhã, nós trabalhamos isoladamente, de segunda a sexta, todas as partes do corpo. Finalizamos o sábado com exercício para as costas. Então, o que você precisa hoje? Domingão, alongamento, para que você se prepare para outra semana, para que a sua musculatura solte, relaxe, se restabeleça, né? Vamos aos exercícios? Vem comigo! Para começar, gente, nós vamos dar ou um degrau da sua casa, ou um step, que nós já providenciamos. Lembra que eu falei dos livros incapazes? Agora eu já substituí o meu. Chegou pela... Chegou pelo correio. Então, vamos lá! Olha! Você vai colocar o pé, vai apoiar aqui em cima, ó. E vai descer o pé esquerdo, que está com a perna reta. Olha só! Isso! Você vai deixar o seu calcanhar mais perto do chão que você conseguir. Por um minuto. Vamos lá? Começou. Apoiou, segurando a parede em algum lugar. E deixa o seu calcanhar se aproximar do chão o máximo que você conseguir. Isso! Deixa ele abaixar. Um minuto aí, tá? Vai soltando a parte de trás da sua perna. Vai começar a queimar. Porque, na verdade, está cedendo. Deixa queimar. Deu? Muito bem. Puxa mesmo! É excelente para quem faz caminhada, para quem faz corrida, esse tipo de alongamento. O outro. Subiu. Pode ser um degrau da sua casa. Colocou a metade do pé. E puxar para baixo o calcanhar, tá? Agora a outra perna. Vamos lá! Quando der um minuto, eu aviso. Deixa soltar bem, viu, gente? Solta o calcanhar lá para baixo. Aí a musculatura vai cedendo. Não esquece da postura. Costas retas. E aí? Deixa queimar. Vai esticando. Vocês vão sentir queimar todo alongamento assim. Deixa queimar. Se você não aguentar muito, faça 30 segundos. Mas se você conseguir chegar a um minuto, é muito bom. Deu. Respirou. Solta. Isso. E deixa o calcanhar lá para baixo. Estão vendo? Está dando para ver? Vou fazer de novo. Isso. Fica aí. 30 segundos, tá? Lá para baixo. Puxa bem o calcanhar. Lá para baixo. Deu. Muito bem. Posterior da perna já foi, né? Agora, gente. Ó. Parte da frente da coxa. Deixa alongar bem. A outra. Como a gente trabalhou bastante perna, vamos alongar bem a parte da frente da coxa. Segura na parede. Para você manter o equilíbrio. E deu. Soltou. Respira. Enche o peito de ar. Soltou. É no alongamento que você faz os exercícios respiratórios. Gente, aproveitando, olha, toda vez que você expira, você faz exercício para o pulmão, inspira, solta. Se você está preocupada com isso, você pode fazer dez vezes essa. Inspira. 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 Solta. 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 Aqui é exercício para o pulmão. Tá bom? Muito bem. Flexiona a perna esquerda. Você vai alongar aqui, ó. A parte interna da coxa. Muito bem. Mudou. Flexiona a outra. Agora você vai sentir essa aqui, tá? Voltou. Agora nós vamos flexionar essa e descer, ó. Então, você vai sentir todas as suas costas e mais essa perna. E se tiver fácil, você vai afastar. O que você conseguir, tá? Afastou. E voltou. Respira. Enche o peito de ar. Soltou. A outra perna, a mesma coisa. Flexionou. Isso. Flexionou e desceu. Aí você afasta um pouco mais. Na sua medida. E fica. Voltou. Respira. Solta o ar. Respira. E desceu. Agora aqui, ó. Você cruza a mão. Flexiona o tronco. E solta tudo, ó. Soltou. E voltou. Aí vamos pegar de novo. O step. E vamos fazer isso aqui, ó. É o degrauzinho. Subiu. E esteja a perna de trás. Fica aí. Voltou. Troca de perna. E solta. A outra. Segurou no step. Desceu. Alonga bem. Quadril. Direito, no caso. Alonga bem. Voltou. Respira. E soltou. E soltou. Isso. Aqui. Vai pra lá. Perna estendida. Desce o que conseguir. Vem no meio. Subiu. Puxa a cabeça pra cá. E voltou. Outro lado. Comigo. Alongou. Desce. No meio. O que você conseguir. E puxou. Puxa a cabeça pra lá. E voltou. Respira. Muito bem. Olha agora. O step. Nós vamos utilizar de novo. Colocou o pé direito. Você não desceu? Segura lá no de trás. Estende da frente. Desceu. Estende da frente. Desceu. O que você conseguiu? Ah, só. Não consigo esticar muito a perna. Vai até onde você consegue. E volta. Até onde você consegue. E volta. Vamos fazer dez vezes. Quatro. Voltou. Cinco. Voltou. Seis. Voltou. Sete. Voltou. Oito. Voltou. Nove. Voltou. Dez. Subiu. Respira. Echa o peito de ar. Trocou. A outra perna. Vou fazer de frente pra você ver. Segurou. Desce, desce, desce lá atrás. Flexiona. Estende. E dois. Estende o que der. Se não der, você deixa ela um pouco flexionada. Voltou. E quatro. Voltou. E cinco. E cinco. E seis. Foi. E sete. Foi. E oito. Foi. E nove. Foi. E dez. Voltou. Respirou. Respirou. Isso. Agora, ó. Você segura aqui. No estepe. E afasta as duas pernas. Tá? Se você tiver um pouco mais de alongamento, você pode segurar no chão. Se você tiver um pouco menos de alongamento, segura no estepe. E flexiona. E a outra. Flexiona. E a outra. Flexiona. Essa aqui, quando você flexionar, ó. Escorrega a perna esquerda. Virou. Aqui. Voltou de novo. Aqui. Passou. A outra. O que der. Desceu. Se precisar do estepe, segura no estepe. E subiu. Respira. Lá em cima, você cruza as mãos. Estica tudo. Estica, 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 estica. Vai um pouco pra cá. Um pouco pra lá. Voltou. Estica, estica. E soltou. Aê. Agora, no chão. Agora, no chão. Aqui. Muito bem. O que você vai fazer? Você tá aqui, ó. Coloca essa perna. Aqui. E a outra, você coloca lá e cruza. Segura esse pé. Segura esse pé, estende bem. E desce o que você conseguir. A cabeça. Enche o peito de ar. E repete o movimento. Desce. Fica um pouco aí. Voltou. Descruzou. A outra perna. Aê. Segurou o pé. Desce. O que você conseguir. Subiu. Inspira. De novo. Desce. Ficou. Você vai sentir bem alongar as costas. A região lombar da coluna. Muito bem. Enche o peito de ar. Estende as duas pernas. Lá em cima. Inspira. Solta o ar. E desce. Segurou o pé. Se conseguir. Se não conseguir, segura aqui. E flexionou. Isso. Contrai. Subiu. Lá em cima. De novo. Desceu lá na frente. O que você puder ir na frente, você vai. Então, quanto mais longe, melhor. Voltou. Contrai. Respirou. Aqui agora, ó. Borboleta. Isso. Mão atrás da cabeça. Cruzou, ó. Joelho pra fora. Desce. 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 Ficou. Lá na frente. Lá pra frente. Sobe, 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 sobe. Expira. Expira. De novo. Desce. 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 Ficou lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Enche o peito de ar. Abriu. E desceu. Muito bom. Agora, aqui. Cruzou. Cruzou bem a perna. E abraça essa outra, ó. Relaxa a cabeça. E ficou. Alonga, 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 alonga. É bom porque dá um alívio bom na região lombar da coluna. Segurou essa agora, se você conseguir. Passa a segurar aqui, se você conseguir. Senão, continua lá. Vai dar um alívio super gostoso pra sua coluna. Na região lombar. Tá? Voltou. E subiu. Você vai cruzar a outra. Tá? E vai fazer a mesma coisa, ó. Desceu. Segurou aqui atrás. Isso. Se você conseguir. Aqui. Eu mudei a perna. Mudei. Aqui. Puxa. Se você não conseguir, continua lá, tá? Mas se conseguir, puxa aqui. Isso. Muito bem. Voltou. Segurou. Aqui, ó. Tá? Aí você vai esticar. O que você conseguir. E subir. Isso. Isso aqui vai massagear as suas costas. E você vai se sentir. Muito bem. Pode balançar. É excelente pra quem estiver com dor nas costas. Pode fazer quantas vezes você precisar. Aí a sua mão escorrega. O que der. E puxa. Isso. Afasta. Afasta a perna. O que você conseguir. Com a ajuda das mãos, ó. Coloca a mão aqui dentro, ó. Empurra. A perna pra fora. Isso. Flexionou. Agora segura os pés. O joelho tá aberto. E puxa os pés. Direção à sua testa, ó. E voltou. E puxa. Voltou. E subiu. Respira. Muito bom. Você ainda vai fazer. Cabeça, ó. Tudo pra cá e puxa. Tudo pra lá e puxa. Repete o movimento. Solta bem o pescoço. Solta bem a cabeça, viu, gente? Aproveita isso aqui. Agora você vai virar lá. Virou tudo. Olhou pro céu. Olhou pra lá. De novo. Olhou pro céu. Olhou pra lá. De novo. Olhou pro céu. Olhou pra lá. Agora, olhou pro chão. Olhou pra lá. Olhou pro chão. Olhou pra lá. De novo. Olhou pro chão. Olhou pra lá. Mudou o lado. Olhou pro chão. Olhou pra lá. Gente, esses alongamentos vão te deixar com o corpo mais solto, mais relaxado. e vai evitar que aquela ardência fique pior você que treinou a semana inteira. Se você não treinou e vai começar uma atividade, faça esse exercício. Se você tá com dor nas costas, na região lombar, faça aquela balancinha que vai tirar com a mão. Você vai ver. Tá bom? Gente, por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.